E o Nizam foi desmascarado, colocou toda a culpa na Alane. Eu sei que você não vai estar entendendo muito bem o que aconteceu, mas calma. Eu vou te explicar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juno Gueira e esse é o canal Já Contei. Cheguei chegando com mais um vídeo babado recheado de muita informação. Só hoje aqui no canal já tiveram outros dois vídeos contando tintim por tintim em ordem cronológica de tudo que aconteceu na festa, as tretas com a Yasmin Brunet e principalmente a polêmica e a fofocaiada envolvendo o Nizam e a Vanessa Lopes, toda a história que o Vinícius contou, como isso repercutiu pela casa. Eu contei todos os detalhes nos vídeos anteriores, se você perdeu é só conferir aqui nos cards de informação que você vai ficar sabendo tintim por tintim em ordem cronológica, tá? O lance é o seguinte, meu anjo, o lance é que essa história rendeu e a Vanessa e o Nizam de fato foram ter essa conversa, tá? Ela até tentou conversar com ele ontem depois da festa, mas ele já tava dormindo e ela resolveu deixar isso pra hoje, que na verdade quando ela quis falar com ele já era quase hoje, já que já era altas horas da manhã, né? Que esse povo eles não dormem. Tá ficando difícil pra mim que esse povo não dorme. Mas tudo bem, tá? Aí a Beatriz tava conversando ali e tal sobre o Nizam e a Alânia falou que ele tá com medo de sair como errado na história da Vanessa. Vale lembrar que a Bia e a Alânia elas são super amigas, né? Elas são inseparáveis. E elas falaram bastante a respeito disso. E elas meio que já sacaram qual é essa do Nizam, tá? Porque qual é a verdadeira face do Nizam? Ele nessa história toda, ele tá preocupado só com ele. Ele não quer saber se a Alânia vai se sair bem, se ela vai se sair mal, se a Vanessa realmente tá chateada, se não tá. A única preocupação dele é como a imagem dele vai ficar aqui fora e dentro do jogo. E pra isso ele tava disposto a manipular todo mundo e falar a mentira que tivesse que ser dita. A manipular os fatos mesmo pra ele parecer que tá certo. E foi exatamente isso que ele fez. E as meninas estavam conversando sobre isso mais cedo, né? E aí a Bia falou assim, ó, olha, eu cheguei pra ele e falei, não quero ter relacionamentos, né? A Alânia contando pra Bia no caso. Não quero, não quero ser casal de BBB. Aí ele pegou e falou assim, ó, ah, me dá um beijo, eu gosto de ti, não quero te perder. Acho que no fundo ele sabe que errou de ter falado da Vanessa. E se afastando de mim agora, meio que é a comprovação de que ele errou. Eu acho que ele tá com medo de sair como errado. E no fundo ele nem quer ficar comigo, ele só não quer sair como errado dessa história. E vale lembrar também que o Nissan é o mais falso que a gente já viu aí nos últimos tempos, tá? É. Por quê? Porque ele diz que quer um beijo, que quer beijar ela na chuva, que quer ficar com ela, que não sei o quê. Mas vira as costas, diz que não quer mais relacionamento com ela, que não quer ficar com ela. Porque ela é muito emocionada. Aí também tava falando do Davi, fala mal do Davi pelas costas. Fala pro Rodriguinho, porque sabe que o Rodriguinho detesta o Davi. Então ele fica incentivando o Rodriguinho a falar mal também. Ou seja, é o maior falso já visto nessa história, é o Nissan, tá? E aí a Beatriz disse que elas têm que ter muito cuidado com essa manipulação que o Nissan tá fazendo e que tá tentando fazer contra a Vanessa. E ela disse assim, ó, é o jeito dela, sabe? Esse negócio de casal acaba virando uma opinião só. E aí a Alani disse que teve essa crise de ansiedade antes do desmaio e que a situação com o Nissan e com a Vanessa deixou ela muito desesperada e que foi por isso que ela acabou passando mal, tá? Nisso a Bia e a Deniziane também estavam conversando, é o trio, né? Ela, a Deniziane e a Alani, a Bia e a Deniziane, que eles chamam de Anne. E aí eles aconselharam que ela fale com a Vanessa sozinha, mas depois de passar pela psicóloga. E a psicóloga foi bem mais agora pro final do dia, tá? Bom, já o Matheus também tava falando do Nissan. E eles já tão se dando um pouco de conta aí, né? De todas essas coisas que o Nissan faz, de como ele se comporta e qual é o comportamento dele na casa mesmo, né? Qual é a questão do Nissan. E vale lembrar que ele, quando conversa com a Vanessa, ele consegue dar uma volta tão grande nela que eles até se abraçam, tá? É, eu sei que essa imagem é chocante. A gente já vai chegar lá, tá? Só que o Matheus não comprou também essa história do Nissan. E ele disse assim, ó, eu gosto do Nissan, ele é um baita cara, mas as atitudes dele naquela festa ontem e a Vanessa pode ser uma coisa dela, se ela quiser se olhar no espelho, deixa ela, imagina como é que tá a cabeça da guria. E aí o Pisani pegou e falou, lá fora ela deve ouvir muito isso ou só se preocupa com a imagem. Ela entrou aqui pra se humanizar e escuta isso, aí é complicado, né? E aí o Rodriguinho que tava ali falou assim, ó, ah, é a mesma coisa, né, meu? E aí o Rodriguinho, esse, tá sempre reclamando, isso já não é uma novidade pra ninguém, né? E aí agora ele tava reclamando que ele tava de saco cheio de tudo. Ele falou assim, ó, só também não tem como eu me preocupar porque a menina tá pistola, porque falaram que ela só era no espelho e que o Nissan tá pistola, porque falaram pra ela, porque a menina desmaiou ali, ah, vai cagar no mato, tudo gente grande, meu Deus, quando ela, no caso a Alane, caiu, parecia o CSI, gente, ela só caiu e deu uma desmaiadinha ali. Isso, o Rodriguinho falando dela, debochou do desmaio da menina, tá? Bom, aí o Pisani e o Rodriguinho também estabeleceram os próximos alvos dele, que vai ser exatamente a Alane e a Beatriz. O Rodriguinho tá muito incomodado com as meninas, ele já falou pro Pisani, pro Nizam, que não era pra ele ficar com a Alane, porque eles não tinham nada a ver, então ele tava tentando dar uma minada no relacionamento dos dois também, tá? Já a Fernanda tava conversando e disse, acho que o Bin Laden fez errado de ter passado a fofoca do Nizam pra Vanessa, né? Ele falou, ó, só não fala desse pessoal aí, porque só tende a falar mais. Bom, aí de fato o Nizam foi lá conversar com a Vanessa, eles foram pro quarto lá e eles começaram a conversar. E aí ele se explicou. E aí o que que ele disse pra Vanessa, e foi uma conversa bem longa que a Vanessa acabou até chorando depois, tá? Bom, ele se explicou. Ele basicamente deu uma volta nela, né? Ele usou todas as palavras que ele disse e colocou elas de uma outra forma, tentando minimizar tudo aquilo que ele falou pra ele não sair como errado. E a Vanessa, a gente consegue perceber que ele dá a volta nela, ou que na verdade ela se deixa levar pelas coisas que ele fala. E mais uma vez a Vanessa fica do lado do macharedo e contra as meninas. Mais uma vez isso se repete. E as pessoas falam, tá aí, por que que é tão amiguinha do Medina e do Neymar? Por que que é tão amiguinha dos parça? O que tá sempre do lado dos machos defendendo os machos. E aí ficou de novo do lado do Nizam e se ferrou. Se ferrou tanto que até a amizade dela com o Bilado e ficou meio estremecida, deu um negocinho ali e a gente já vai chegar lá, tá? Mas o que que o Nizam disse pra ela? Ele disse assim, ó, O que eu falei não foi uma coisa negativa. Não tinha motivo pra falar na sua cara se era uma coisa positiva. Tinha mais gente, tava o Pisânio, o Rodriguinho. Você confia nessas pessoas. Pode perguntar pra Yasmin também. Foi uma coisa tão besta, foi tipo você falar, o Nizam tá sempre sem camiseta. Eu só falei que a Vanessa é foda, que acho difícil o trabalho dela. Falei, imagino que a menina deve ter sofrido na pandemia por ter estourado. Qual o treino da Vanessa? Se olhar no espelho, dançar, não é isso? Seu trabalho é constantemente ficar na frente do espelho. E aí a Vanessa começa a falar das coisas que ela já ouviu dentro da casa e começa a falar sobre pressão estética e tudo isso. E aí é nesse contexto que ela acaba chorando, tá? E ela disse assim, ó, Já escutei que falaram da roupa da Yasmin, que a roupa dela incomodava. Ela veio desabafar e o tanto que eu fiquei pistola, ela deu uma apagada e mudou de roupa. Eu tenho minhas roupas também, minhas coisas e não tô usando. Eu não tava me forçando a nada porque posso me forçar. Também escutei o negócio da Pitel, do Gil do Vigor, que se ela quer ser engraçada, forçada. Isso me pega muito porque é um estereótipo nordestino. E aí o Nisan então continua se explicando pra Vanessa e ele diz pra ela, olha, eu quero que fique claro que não saíram palavras negativas sobre ti na minha boca. Será que vai ter var hoje de noite? Ah, eu queria tanto um varzinho pra gente ver mesmo o que disse, né? E a Vanessa, olha, chegou pra mim que eu sou um alvo fácil, que eu sou sentimental. E ele, de mim não veio isso. De mim veio só a questão do espelho e também não foi de uma forma pejorativa. E ela, mas as pessoas levaram dessa forma, então tome cuidado. E ele, eu devia ter ficado quieto, guardado pra mim, você tem razão. E aí eles começam a conversar e aí a Vanessa assume que então ele falou de um jeito que as pessoas levaram pra um lado ruim e aí começa a ficar a culpa caindo pro lado da Alane. E aí é como se tudo foi um mal entendido. Nisan não disse nada e aí ainda mais que as pessoas estão tentando plantar coisas pra acabar com a grande amizade de Nisan e Vanessa Lopes, os grandes ícones do BBB 24, que eles, né, todo mundo tá querendo derrubar eles. Ah, meus anjos, se enxergam, né? Nisan é o próprio coach, chato pra caramba. E o jeito que ele fala, um jeito incisivo, um jeito como se ele fosse o dono da verdade, falso e chato, esse é o Nisan, tá? E aí o Nisan disse que ele não fez de propósito, e ela disse que como a pessoa que tá perdida, eu tava esperando que você fosse me proteger. E ele, eu vou te proteger quando você precisar. E ela entenda, eu já fui protegida na roda que rodou. E ele, eu não soube das outras informações. E ela, ó, então você foi burra e caiu na pilha. E me magoei, aí então você vai ter que arcar com as consequências que eu tô magoada. Se for a sua intenção ou não, já não importa mais. Aí ela disse, ó, chegou ao ponto de uma mulher que tá do meu lado chegar pra mim e falar que eu tenho que mudar. Não sei se ela fez na maldade ou não, não sei se ela é muito sem noção. Foi infeliz na fala dela, só que me magoou. A pessoa saiu como falsinha. E aí o negócio começa a entornar exatamente pro lado da Alane, tá? E aí a Vanessa disse que atacaram ela de forma sigilosa. O Nisan disse que não vai aceitar que ele é colocado como leve trás. E aí o Nisan disse que não falou nada demais da Vanessa e deixou a culpa em quem? Na Alane. E aí a Vanessa falou assim, ó, pra mim você tava vendo uma situação de pessoas que estavam me vendo de uma forma horrível. E ele, mas eu não sabia, Vanessa, eu não sabia. E aí a Vanessa, eu não sei até que ponto. Então partiu dela, da Alane, no caso, né? Então partiu dela. Agora a minha decepção e tristeza tá em uma pessoa. E aí o Nisan disse que soube, que se soubesse que a Alane tava falando mal da Vanessa, ele não ia ter deixado ela falar. Então ele ficou dizendo, não, talvez ela disse, mas se eu tivesse visto, eu não ia deixar. E aí o Nisan disse que chorou compulsivamente na mesa depois, né, por causa da Vanessa e tal. E aí o Nisan deu a versão dele sobre o desmaio da Alane, o que aconteceu. E aí ele conta pra Vanessa nessa conversa que eles tiveram ali, conversa essa que tem ela chorando, por causa da pressão estética e tudo mais. E aí também, né, eles acabam com um abraço e se acertando. Aí ele disse assim, ó, ela disse, tô me sentindo uma péssima amiga pra Vanessa. Eu vou contar pra Vanessa que eu te contei isso. Eu falei, faz o que o seu coração mandar, mas você vai criar uma situação negativa que não existe. Sabe o que ela fez? Ela disse, eu sou uma péssima amiga, o Brasil tá vendo e eu vou perder tudo lá fora. E desmaiou. Eu posso ser um macho escroto de aparência, mas eu não sou. E ela, tô até com medo de me olhar no espelho agora, a gente sabe que tá sendo gravado e que se ferre. E ele para, se olha no espelho, Vanessa. Tá tudo bem. Só que daí foi a vez da Alane chorar, então. Que daí a Alane tava chorando, por causa que tava com medo de ser vista errada nessa situação toda do espelho. E aí ela tava aguardando também o atendimento da psicóloga, tá? O que eles não imaginam é que a gente tá pouco se importando, na verdade, com esse lance do espelho. A gente não tá nem aí. E a Alane falou assim, ó. Não sei mais o que eu faço, porque eu não posso esperar pra ficar vendo ali. Vou sair como errada. Se ele já tá falando sobre isso com ela, ele tá sendo traiçoeiro comigo, porque ele propôs de nós dois falarmos com ela. Porque antes disso, a Alane tenta conversar com eles no quarto e a Vanessa disse que não quer que conversar só com o Nisan, tá? E aí, sem saber que o Nisan já tinha manipulado toda a situação, a Alane disse que tá com medo da Vanessa se virar contra ela. E é exatamente isso que aconteceu, né? E aí o papo se tornou um negócio confuso, a Vanessa tava chorando, como eu te falei e tal. E aí ela falou que tá vendo ela ficar como louca, que os amigos, que a família, que todo mundo vê ela ficar louca por causa de tudo isso que ela tá passando e tal. Daí a Vanessa foi lá conversar. Aí ela conversa com o Nisan, então terminam com um abraço. Eles saem dessa conversa dizendo que estão aliviados, que que bom que conversaram, que foi tudo um grande de um mal entendido. E aí a Vanessa vai conversar com a Lady Ellen. E aí nessa conversa com a Lady Ellen, ela fala que na cabeça da Alane, ela já tinha o pensamento formado sobre ela de se olhar no espelho. Ela falou assim, ó, às vezes a gente briga com pessoas e nem foram elas. É, ela já assumiu que a errada é a Alane. De outro lado, a gente tinha o Nisan passando pro Rodriguinho a conversa que ele teve com o Davi ontem também, né? E que o Davi implorou pra que confiasse nele. E aí eles riram, né? E falaram, ah, né, que agora que o... Porque o Davi falou pro Nisan que não tava conseguindo confiar no Nisan porque ele era próximo do Rodriguinho. E aí o Nisan conta isso pro Rodriguinho, e o Rodriguinho ri da cara dele, tá? Bom, aí o Nisan falso demais, aquela coisa toda, e vendo toda essa situação, o Bin Laden também acaba ficando mal. Por quê? Porque ele acha que a Vanessa tá questionando que ele pode estar mentindo, que ele, Bin Laden, pode estar mentindo. Porque como foi ele que contou essa história, ele acha que ela pode estar se questionando que ele mentiu, porque quando ela foi verificar com o Nisan, foi tudo um grande mal entendido. E aí a Pitel tava defendendo, dizendo que ela quis dizer que não foi o que ele ouviu, e dizendo que ele não precisava se preocupar. Só que o Bin Laden não gostou do posicionamento da Vanessa, de acreditar no Nisan e não nele. E de confiar que tudo era um mal entendido. E aí a Vanessa tá se queimando, e ainda vai a perder a amizade do Bin Laden, que quer proteger ela, que gosta dela, por causa do falso do Nisan. E aí o Bin Laden apontou que ele pode se tornar inimigo do Nisan mais pra frente, por conta de todas as confusões que tem acontecendo e tal. E aí o Vinícius, depois, sentou lá pra conversar com o pessoal, e contou pro pessoal lá dos puxadinhos, qual que era essa treta dos espelhos. E aí ele disse que teve esse desencontro de informações, e aí a Thalita perguntou, tá, mas o que que a Lani, então, tem a ver com isso? E ele, ele, ela tava com ele, mano. Ela sabe, eu não imaginei que o Bin já tinha contado. Tinha essa empatia, ela, a Vanessa é minha amiga. Eu movimentei a casa sem querer, querendo. Eu fiquei chateado de terem feito isso com a Lani. E aí, sobre essa fofoca dos espelhos ainda, ele falou assim, ó, que movimentou a casa sem querer, né? E aí o Nisan começa, continua se defendendo, dizendo que a fofoca chegou errado em vários pontos. A Fernanda concorda, dizendo que foi um telefone sem fio. Ele é, mesmo depois de tudo isso que aconteceu, eu não tenho em quem votar. Então, assim, eles tão preocupados com a votação, porque ainda hoje tem, né, eliminação, tem votação. Ao que tudo indica, o Juninho tem muito risco de sair hoje. Vamos confirmar se vai ser essa eliminação. Mas tem prova do líder, tem votação, tem tudo isso pra acontecer. E o programa começa tardíssimo, 11 horas da noite. Você pode dormir, tá? Dorme, fica de boa, fica tranquilo, deixa pra mim. Eu vou te contar tudo isso e muito mais amanhã, 8 e meia da manhã, tintim por tintim, em ordem cronológica. Eu tô aqui pra te contar todos os babados, combinado? Então deixa o seu like, se inscreve pra não perder nenhum lance, porque você já sabe, a história como aconteceu, quem disse o quê, por que disse, de onde veio pra onde vai, é só que eu já contei. Te espero, deixa o seu likezinho. Até mais, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho